O meu DJ tá no comando e tu obedece Senta, senta, sarra, sarra, novinha cê vem, não para, não para, não para, não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, novinha cê vem, não para, não para, não para, não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, novinha cê vem, não para, não para, não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, novinha cê vem, não para, não para Ô menina, tô no comando e tu obedece O DJ boy tá no comando e tu obedece Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para, não para, não para, não para Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para, não para, não para, não para E a menina desce, o paredão é mestre, o meu DJ é best, se ele pedir tu obedece A galera desce, o paredão é mestre, atenção galera, atenção novinha Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para, não para, não para, não para Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para O pino é tipo, vou mulher, vai Senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para, não para, não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para Solta a bregadeira que é sucesso, DJ boy E acertei mais um aí No balanço Que solinho é esse, rapaz? Vai no balancinho Vem com o paizinho Vem, 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 vem Ô vai no balancinho Ô vai no balancinho Vai no balancinho Tá todo mundo fazendo Tá todo mundo fazendo Tá todo mundo fazendo, esse é o novo movimento Bota a mão no joelho, que ainda bem gostosinho Prepara e novinha, e venha com o boizinho Vai no balancinho, vai no balancinho Vai no balancinho, ao som desse solinho Vai no balancinho, vai no balancinho Vai no balancinho, ao som desse solinho Dançando, dançando, vai, dançando, dançando Que vai, que vai, que vem, que vem Vem comigo Vai no balancinho, ao som desse solinho Vai no balancinho, vai no balancinho Vai no balancinho, ao som desse solinho Tá todo mundo fazendo, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo fazendo Esse é o novo movimento, bota a mão no joelho e pinta bem gostosinho Prepara e novinha e venha com o pozinho Ou vai no balancinho, ou vai no balancinho, vai no balancinho ao som desse solinho Vai no balancinho, ou vai no balancinho, ou vai no balancinho ao som desse solinho Vai no balancinho, ou vai no balancinho ao som desse solinho Vai no balancinho, ou vai no balancinho, ou vai no balancinho Vai no balancinho, ou vai no balancinho, ou vai no balancinho ao som desse solinho Boizinho, o rei da pregadeira, é sucesso, é moral e o povo gosta Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Você vai sentar por cima, seu bebê vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta menina Agora você vai sentar Tu tapinha na potraga, com o targão, ela balança De onde a chama de malandra, ela vai se apaixonar Tu tapinha na potraga, com o targão, ela balança De onde a chama de malandra, ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Você vai sentar por cima Você vai sentar por cima Vai sentar Vai sentar Sentando, gostoso, mexendo Agora vai sentar Você tá sentindo com a meleta Agora é vai sentar, vai sentar, vai sentar Não senta aqui, senta aqui, senta Vai que vai, vai que vai Puxa o solo, cdp O comando é sempre dos paredores E a mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga no baile só pra se dançar E entra aqui, mina maluca Mas aí quando nós e ela chegam no baile A gente tem que pagar uma dose de tequila pra elas, né? E assim, ó Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão Nós desce, tequila pra ela Vai desce, ela não é, mim? Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão Sequência de bunda mexendo Nós desce, tequila pra ela Ela desce o popô Desce tequila pra ela, ela desce o topo no chão Nós desce tequila pra ela, ela desce o topo no chão Combinação perfeita é sal, tequila e limão Sequência de bunda mexendo Nós desce tequila pra ela, ela desce o topo no chão Nós desce tequila pra ela, ela desce o popô no chão Nós desce tequila pra ela, ela desce o popô no chão Combinação perfeita é só tequila que lima É mais um hein, DJ Boy Só pra brigadeira que é sucesso As meninas fez do paredão Elas adoram, elas adoram E a mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga pro baile só pra cê dançar Eita que mina maluca Mas aí quando nós e ela chega no baile Nós tem que pagar uma dose de tequila pra elas ficarem doidonas Não é assim? Nós desce tequila pra ela, elas desce o popô Desce tequila pra ela, ela desce o popô no chão Mas desce tequila pra ela, ela desce o popô no chão Combinação perfeita é só tequila que lima Desce tequila pra ela, vai descendo, vai Nós desce, 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 que delícia Nós desce tequila pra ela, ela desce o popô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão Sequência de bunda mexendo Então nós desce tequila pra ela, ela desce o popô no chão Nós desce tequila pra ela, ela desce o popô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão Sequência de bunda mexendo Desce, 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 desce Nós desce tequila pra ela, ela desce o popô no chão Desce, tequila pra ela, ela desce o popô Desce, tequila pra ela, ela desce o popô no chão Combinação perfeita, puxa a bregadeira que é sucesso Isso é turma, não é a bregadeira 719358300 Já tá nascendo produções Lindo pra atirar Senta novinha, fica malvada Rebolando a raba, dando bundada Senta novinha, fica malvada Rebolando a raba, dando bundada Novinha da raiva, avita pulsada Se tendo gemendo no colo do pai cai 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 Toma, 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 e pina a patraca e toma, 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 toma Vem comigo assim Senta novinha, fica malrada Rebolando a raba, dando com rondada Senta novinha, fica malrada Rebolando a raba, dando com rondada Novinha tarada, tá muito abusada Sentando e gemendo no colo do pai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Tá caindo, cai, 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 cai Cai, 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 cai E o passe! No lugar do truque não se aca... Empinapa o truque toma, 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 toma Empinapa o truque toma, toma... Sucesso! Empinapa o truque toma, 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 toma Empinapa o truque toma, toma, toma Minas CDs, um toque cabalho Que delícia, senhor! Essa é Rit, CDB Aham, vem Elas querem provar que o meu bumbum não ficou em casa Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa Tá presente, tá presente Aí agora que os maloca tão contentes O bumbum carente vai logo obedecendo O bumbum carente vai logo obedecendo Descendo, subindo, contraindo Descendo, subindo, vai Contraindo, descendo, subindo Desce, desce, contraindo Descendo, subindo Contraindo, desce, desce Vai, fica, vai Descendo, subindo Contraindo, descendo, subindo Contraindo, descendo, 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 desem, subindo Contraindo, descendo, subindo, subindo, subindo Ciran Isso é Rit, tie o pé Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa Tá presente, tá presente Aí, é agora que os maloca tão potente O bumbum carente vai logo obedecendo O bumbum, o bumbum, o bumbum Descendo, subindo, contraindo Desce, sobe, contrai Descendo, subindo, contraindo Descendo, subindo, contrai Desce, desce, contrai Desce, que desce, que desce Desce, 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 desce Descendo, subindo, contrai Desce, sobe, contraído Desce, sobe, contraído É assim ó, vem, vem, ó vai Contraído, contraído, contraído Que os malota acham lindo Contraído, contraído Contraído, que os malota acham lindo Aprendeu, aprendeu Então vai segurando, vá Descendo, subindo Contraído, descendo, subindo Contraído, desce, que desce, que desce Contraído, descendo, subindo Contraído, descendo, subindo Contraído, essa é hit em pé Cérebros aumentando o envolvimento Vigando e menina me rasgando no talento Vai que vai, vai que vai, vai que vai Aham, aham, aham Senta, senta, senta Vai Senta, senta, senta Vai Tá, 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 tá Vai, senta, rabetuda, vai Fica, rabetana, vai Fica, rabetuda, vai Solta o pote, solta o pote Estourou, paparim E essa é a turma da Brigadeira, hein? O novo estante do Brasil Se eu jogo com bombos, arrabundão Joga tudo, então chama aquela amiga Que representa e se concentra Você tá senta, 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 senta Você tá senta, 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 senta Senta, 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 senta Você tá senta, senta, senta Olha, vai, câmera, vem Tá, 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 tá Menina louca, vou chamando as suas amigas, vai Senta, rabetana, vai Fica, rabetuda, vai Senta, rabetana, vai Fica, rabetuda, vai Senta, rabetana, vai Fica rabetuda, vai, cê tá rabetando, vai, fica rabetando Menina louca, vou chamando as suas amigas, vai Fica rabetando, vai, cê tá rabetando, vai Cê tá rabetando, vai, fica rabetando, vai Sai esse bumbum, mamãe, vai, vai Que delícia, hein? Joga pra cima, DJ, vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ô, parceiro, abre a mão, escancar, hein? Ô, vai no pancadão, vai, 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 vai No pancadão, vai, vem, vem, vem Ô, vem no pancadão, vai, vem, vem Desce com a raba, no balancê, balancê do mundão Só briga nada, quando tem chuca jogada no chão Desce com a raba, no balancê, balancê do mundão Só briga nada, quando tem chuca jogada no chão Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve e de leve Nossa, eu vim, táBUZ? Deixa a tua raba descer, deixa a tua raba subir Vem no pancadão, vai, vem, 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 vem aqui Desce com a raba, no balancê, balancê do mundão Sobe danada, uma filh Dubuca jogada no chão Desce com a rafa, do balancê, balancê do rodão Sobe danada, uma filh Dubuca jogada no chão O que vai do Tanki? O que vai? O vai do Tanki? O que vai do Tanki? Vai do Tanki? O que vai? O que vai do Tanki? Vai do Tanki? Eu não vai nace a v convicted, vem comigo Sheila Desce com a rafa, do balancê, balancê do rodão Sobe de nada, quantas chucas jogadas no chão Desce com a rapa, no balanço e balanço e do botão Sobe de nada, quantas chucas jogadas no chão Deixa tua rapa descer, deixa tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve, de leve do sapatinho Deixa tua rapa descer, deixa tua rapa subir Que eu vou sarrando de leve, de leve do sapatinho Desce com a rapa, no balanço e balanço e do botão Sobe de nada, granta �oka jogada no chão Desce com a rapa, do balancê, balancê do pão Sobe de nada, granta 골�uinho que jogada no chão POK PIK vai, POK vai no pancadão POK vem, POK vem, vem do pancadão POK vai, POK vem, vai no pancadão POK vem, POK vem, aqui Desce com a rapa, do balancê, balancê do pão Sobe danada, banta de chuca jogada no chão Desce tua rapa, do balancê, balancê do bordão Sobe danada, banta de chuca jogada no chão Desce, 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 desce Sobe danada, banta de chuca jogada no chão Desce tua rapa, do balancê, balancê do bordão Sobe danada, banta de chuca jogada no chão Vai que vai, vai que vai, ou vai no pancadão Ô tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Ela tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Eu tô meio a tof de olhar Olha a popa da bunda Vai, vem, vem, vem Olha a popa da bunda Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado É, mas elas gostam de causar o shot, muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda, olha poupa da bunda, olha poupa da bunda Mexendo, descendo, vem, vem, deliciante, deliciante, embraçante Dola poupa da bunda, olha poupa da bunda Vai que vai, vai que vai, vai que vai que vai Uma, seis, um, dois, que tá bom Mais um, hein E essa turma da bregadeira, hein Vai, achina E esse bobo tem dono, esse bobo é meu Desceu, vai descendo, vai descendo, vai vai Ele é obediente, fez o que você pediu Subiu, 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 subiu Vai subindo, vai subindo, vai vai Subiu, 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 subiu Subiu, subiu, subiu Se tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestei o bumbum dessa gatinha Tava descontrolado dentro da bermudinha Eu adestei o bumbum dessa gatinha Agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que que rebola, que o papai tá mandando E agora eu tô no controle, agora eu tô no comando Remexe, que que rebola, que o papai tá mandando Esse bumbum tem dono, esse bumbum é meu Desceu, desceu, desceu Tá gostoso, tá gostoso, vai Todo mundo descendo Desceu, 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 desceu Ele é obediente e fez o que você pediu Subiu, 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 subiu Subiu, subiu, subiu Vai subindo, vai subindo, vai, vai Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu Subiu, subiu Solta a bregadeira, meu DJ Vai Essa é mais um sucesso, hein Lovinha Eu tô no comando do seu bumbum, hein Essa é a turma da bregadeira Baixinho, meu DJ, baixinho assim, ó Eu disse que tava descontrolado Dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum dessa gatinha Tava descontrolado Dentro da aerolândia Eu adestrei o bumbum dessa lovinha Agora eu tô no controle Agora eu tô no comando Remexe, que que rebola, que o papai tá mandando E agora eu tô no controle Agora eu tô no comando Remexe, que que rebola, que o papai Esse bumbum tem dono Esse bumbum é meu Desceu, desceu Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Desceu, desceu, desceu Desceu, desceu, desceu Desceu, desceu, desceu Ele é obediente E fez o que você pediu Subiu, subiu Subiu, subiu Subiu, subiu Vai subindo, vai subindo, vai, vai Subiu, subiu Subiu, subiu Solta o ponto, meu DJ Puxa a brigadeira 071-99135-8300 Liga e contrate Esse é a turma da brigadeira Vai, vai Esse solinho Vai ficar na sua cabeça, moleque Ah Fale pra mim Deliciante Embrazante Essa é a hit, be As novinhas tão ansiosas na frente do paredão Esperando o tempo pra jogar o bumbum no chão As novinhas tão ansiosas na frente do paredão Esperando o tempo pra jogar o bumbum no chão A playlist tá massa, mas dá pra ficar melhor O botar e o solinho pra bunda dela mexer só Joga pro lado e segura o tom Pro outro e segura o tom Pra cima e pra baixo e faz o tom E ela faz o tom Fazendo, fazendo Fazendo Esse solinho vai entrar na sua mente Vai que vai, vai que vai Deliciante Faz o tucu com o bumbum novinha As novinhas tão ansiosas na frente do paredão Esperando o tempo pra jogar o bumbum no chão As novinhas tão ansiosas na frente do paredão Esperando o tempo pra jogar o bumbum no chão A playlist tá massa, mas dá pra ficar melhor Solta o tempo e o solinho Pra bunda dela mexer só Joga pro lado e segura o tom Pro outro e segura o tom Pra cima e pra baixo e faz o tom Pra cima e empurra E ela faz o tom Você também faz o tom 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 Fazendo, fazendo Faz o tom No chão CDB Essa é hit do momento Todo mundo vai fazer No passinho do tom Mexe eu, mexe você Mexendo, mexendo Ha, ha, ha Essa é hit, hein, B Estourou Estourou Vem Tum 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 A maioria das amigas da minha esmina tão querendo A maioria das amigas da minha esmina tão querendo Quem foi quem disse pra tu me divulgar? Quem foi quem disse pra tu me espanar? Eu te pegava no quarto, fazia tu delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar Quem foi quem disse pra tu me divulgar? Quem foi quem disse pra tu me espanar? Eu te pegava no quarto, te fazia Te chamava de gostosa, era mordida sem parar Na na na, boa na 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 A maioria das amigas da minha esmina tão querendo Na na na, boa na 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 A maioria das amigas A maioria das amigas da minha esmina tão querendo A maioria das amigas da minha esmina tão querendo Quem foi quem disse pra tu me divulgar? Quem foi quem disse pra tu me espanar? Eu te pegava no quarto, fazia tu delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar Quem foi quem disse pra tu me divulgar? Quem foi quem disse pra tu me divulgar? Eu te pegava no quarto, fazia Eu te chamava de gostosa, era mordida sem parar Na na na, boa na 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 A maioria das amigas da minha esmina tão querendo Na 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 na, boa na 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 Joga na rua, joga na rua, meu DJ, na rua, assim, ó, vai Esse, ô na na na, boa na na A maioria das amigas da minha esmina tão querendo Na na na, boa na 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 Agora salto, pô, salto, pô, vai, vai Na na na, boa na na A maioria das amigas da minha esmina tão querendo Boa na na na, boa na 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 A maioria das amigas Puxa a bregadeira, DJ, vai, vai Solta no paredão, vai Sucesso E aí, filha Boizinho, o rei da bregadeira É sucesso, é moral e o povo gosta Você vai sair pra curtir o farreá, vai curtir o punk Você vai sair pra curtir o farreá, vai curtir o punk Você vai sair pra curtir o farreá, vai 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 cur Eu começo a subir o Pange Bangui 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 Bang, 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 bang O criador da pegadinha Chegou, respeita a majestade Vem, 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 vem Você vai sair, vai curtir, vai rirar Vai curtir o punk Você vai sair, tá bom, me namorar Vai meter o punk Você vai sair, tá bom, me namorar Vai curtir o punk Você vai sair, tá bom, me namorar Vai meter o punk Sei que sou vida louca Dou porco, beijo na boca Gosto de te deixar louca Louca, louca Sei que sou vida louca Dou porco, beijo na boca Gosto de te deixar louca Louca, louca Começa a subir no pangu Começa a subir no pangu Um nascerês, um toque da Bahia Dançando, 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 dançando Que é o voizinho que tá topando Vem, 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 vem O criador da bregadeira é Chibu No solinho da bregadeira ela mexe o rabetão Solinho pra ela Mexendo, solinho pra ela Mexe o rabetão, vá, vá, vá Solinho pra ela Balança, balança, solinho pra ela Querendo ou não, ela chama a atenção Querendo ou não, ela chama a atenção De shortinho curto na frente do paredão De shortinho curto na frente do paredão No solinho da bregadeira ela mexe com o rabinho Solinho pra ela Solinho pra ela Mexe que mexe, mexe que mexe Solinho pra ela Mexe o rabinho Solinho pra ela Vem que vem, vem, vem que vem, vem Solinho pra ela Dançando, dançando Solinho pra ela Solinho pra ela Solinho pra ela Vem que vem, vem, vem que vem Solinho, esse solinho vai entrar na sua mente Vai mexer com seu juiz Ha, 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 ha Daniel Tan O melhor feedback do Brasil Querendo ou não, ela chama a atenção Querem botão, ela chama a atenção De shortinho curto na frente do paredão De shortinho curto na frente do paredão No solinho da bregadeira ela mexe o rabinho Solinho pra ela Solinho pra ela Mexe o rabinho Vai, vai, vem Solinho pra ela Dançando, dançando Solinho pra ela Vai que vai, vai, vai que vai Solinho pra ela Estourou Solinho pra ela Roda solinho, dá, dá solinho Solinho pra ela Dançando, dançando Solinho pra ela, baixinho, baixinho A novinha, quando ouve esse solinho da bregadeira Ela fica louca, deliciante, embrasante Vem, 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 vem Solinho pra ela, um, dois, três, vá No solinho da bregadeira ela mexe um rapete Solinho pra ela, vem Da solinho, da solinho, da solinho, da solinho Da solinho pra ela, mexe, mexe, mexe Da solinho pra ela, tá deliciante Da solinho pra ela, vem Da solinho pra ela, aham, aham, aham Da solinho pra ela, vem O da solinho pra ela Porque aqui na topa da brigadeira, a gente dá tudo o que você quer beber Então receba esse salinho, ô toma, ô toma, aham Vai que vai, vai que vai, balança, balança